Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoro Livro. Hoje eu vou contar para vocês quais foram os meus favoritos do mês de novembro. Eu escolhi um filme, uma série e um livro para vir falar com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Mas antes de falar quais são os três favoritos do mês de novembro, já deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos e se for novo aqui se inscreva. Não se esqueça também de seguir a gente lá nas redes sociais que está aparecendo aqui para vocês. Por acaso vocês ouviram o cachorro latino, gente, relevem porque é o cachorro do vizinho e hoje ele está atacadíssimo, tá bom? O primeiro que eu vim falar com vocês, é claro, é um livro e foi a minha melhor leitura aí do mês passado. Foi um livro que eu gostei bastante, eu já falei dele bastante aqui também nos últimos vídeos, que é Deixei Você Ir, da Cleide McIntosh, publicado pela editora Intrínseca. Gente, foi um livro muito, muito bom. É um thriller psicológico que vai te tirar, assim, o fôlego, sabe? Tudo que você acha sobre o livro vai ser uma coisa que você não pensava, não imaginava, pelo menos comigo. Foi assim, foi uma leitura surpreendentemente boa, sabe? E foi uma leitura que me surpreendeu de verdade, porque eu pensei em uma coisa e a autora veio, me deu um tapa na cara e falou Não é assim, minha filha, é de outro jeito. E olha só como é. E eu fiquei meio pensando, será que eu pulei alguma página? Será que eu perdi alguma coisa? Será que eu cochilei durante a leitura e perdi isso? Porque tem uma certa parte aqui do livro que você fica, hã? Como assim? Sabe? É uma leitura incrivelmente boa, de verdade. E se você ainda não leu, leia, porque vale muito, muito a pena mesmo. Eu não dava nada por esse livro e me surpreendeu muito. Eu paguei R$8,00 nesse livro. Foi uma das minhas melhores compras desse ano, porque foi um livro muito, muito bom, de verdade. Tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Corre lá, assistam a resenha. Se ainda não leu, leia. Se já leu, me conte aqui o que você achou, tá bom? O filme que eu mais gostei de assistir no mês de novembro foi Klaus. Foi uma animação maravilhosa. Eu assisti junto do meu marido e do meu filho. E nós três amamos, amamos muito. Meu filho ficou assim, com os olhinhos brilhando. De tão lindo, de tão bacana que é essa animação, gente. Eu gostei demais e eu super recomendo pra vocês. Se você ainda não assistiu, gente, assista, porque vale muito a pena. É muito gostoso, é muito emocionante. É lindo, simplesmente isso. É lindo. E por último, eu queria falar sobre a minha série favorita aí. Que eu dei uma paradinha, não estou assistindo com tanta frequência, igual eu estava assistindo. Mas eu queria muito vir falar com vocês sobre Friends. Gente, eu nunca tinha assistido Friends. Sempre ouvia muitas pessoas falando sobre Friends. E não entendi o porquê de todo mundo amar tanto assim essa série. Que já tem aí 20 anos, né? E decidi, me rendi. Decidi assistir. E sinceramente, sabe quando você não consegue parar de assistir? E a cada episódio você ri mais? Você se diverte, você se emociona e você se apaixona mais ainda pelos personagens? Então, aconteceu comigo. Ela me fisgou de tal maneira que eu não consigo mais não pensar na série. É estar sendo a minha série favorita. Como eu disse, eu dei uma pausa aí. Mas eu vou voltar logo, logo a assistir. Já estou na sexta temporada. Então, rapidinho eu termino. Porque são 10 temporadas, né? Mas rapidinho eu termino. Porque os episódios são 20 minutos. 22, 23 minutos no máximo. Então, é uma série que vale muito a pena. E se você ainda não assistiu, gente. Se renda, assista. Dê uma chance. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma série muito gostosa de assistir. Você passa o tempo, você se diverte. E você esquece até dos problemas. Então, vale muito, muito a pena mesmo. Estou amando Friends. E recomendo para quem ainda não assistiu. Bom, gente. Esses foram os meus favoritos do mês de novembro. Me conte aqui nos comentários quais foram os seus favoritos do mês de novembro. Eu quero muito saber. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar. E se for novo aqui, se inscreva. Ative o sininho de notificações. E eu te aguardo no próximo vídeo. Beijos. E até lá.